Se não está conseguindo perder peso e emagrecer na low carb é porque tem algo errado. Platô no emagrecimento. Se o emagrecimento acontece mais lento, está emagrecendo, tá? O platô é quando não emagrece nada, zero de semana a semana. No entanto, quando encontra o platô no emagrecimento, é preciso olhar várias outras questões. Se não está comendo receitinhas low carb demais, está comendo além da saciedade, está comendo gorduras demais, bebidas alcoólicas influenciam no emagrecimento, má qualidade do sono também influenciam no emagrecimento, Laticínios podem influenciar principalmente queijos no emagrecimento. Várias questões podem estar envolvidas. Faça musculação à noite. O que tomar para substituir a janta? Estômago cheio me dá insônia. Você já respondeu. Se você não se sente bem, confortável, como boa parte das pessoas, em fazer uma refeição na janta para dormir, causa desconforto, má qualidade do sono, insônia, não precisa jantar. Olha que bacana isso, né? Quando a gente fala em musculação, hipertrofia, composição física, há uma janela após atividade física de até 24 horas para a gente fazer o consumo adequado de, principalmente, proteínas. Então, não precisa comer algo depois da musculação, principalmente se for de noite. Tem 24 horas para fazer isso. Combinado? Escreve aqui, combinado.